Olá, Firminha. Oi, Firminha. Tudo bem com você? Hoje viemos aqui conversar sobre mais um animal lá no sítio do Ceolobato. Qual animal vamos conhecer hoje, Tia Fran? É um animal bem grande, tia. É esse aqui, ó. É a vaca. Como ela é grande, não é? Vamos pensar o que sabemos sobre a vaca. Eu sei que a vaca produz o leite que nós bebemos. O que você sabe, Tia Fran? Eu sei que ela ama comer grama. Eu sei que ela é um animal bem grandão. Eu sei que algumas têm chifre, Tia. E eu sei que ela faz esse barulho. Deve imitar aí a vaca. Isso! Desse jeito. E a vaca tem um monte de amiguinho lá no sítio do Ceolobato. Ela é amiga do porco, ela é amiga do bode, ela é amiga do cachorro. Vários amigos ela tem lá. Tia Letícia, sabe o que podemos fazer? Cantar a música do sítio do Ceolobato para relembrar todos os amiguinhos da vaca. É verdade. Vamos lá? Seu Lobato tinha um sítio, ia, ia, ô. E nesse sítio tinha um pato, ia, ia, ô. Era quá, quá, quá pra cá. Era quá, quá, quá pra lá. Era quá, quá, quá pra todo lado, ia, ia, ô. Seu Lobato tinha um sítio, ia, ia, ô. E nesse sítio tinha um cachorro, ia, ia, ô. Era ao, 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 pra cá. Era ao, 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 pra lá. Era ao, 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 pra todo lado, ia, ia, ô. Seu Lobato tinha um cachorro. Ia, ia, ô. E nesse sítio tinha um porco, ia, ia, ô. Era oi, 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 pra cá. Era oi, 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 pra lá. Era oi, 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 pra todo lado, ia, ia, ô. Seu Lobato tinha um sítio, ia, ia, ô. E nesse sítio tinha uma galinha, ia, ia, ô. Era co-co-co pra cá, era co-co-co pra lá, era co-co-co pra todo lado, ia ia ô. Seu lobato tinha o sítio ia ia ô, e nesse sítio tinha um cavalo ia ia ô. Era co-co-co pra cá, era co-co-co pra lá, era co-co-co pra todo lado, ia ia ô. Seu lobato tinha o sítio ia ia ô, e nesse sítio tinha uma vaca ia ia ô. Era mu pra cá, era mu pra lá, era mu pra todo lado, ia ia ô. E aí, turminha, gostaram de conhecer mais sobre a vaca? Muito bem. E aí, turminha, gostaram de conhecer mais a vaca? Muito legal, né? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, até a próxima!